Lá pessoal, vamos para mais uma receita já clicando curtir e comente se já gostou. Super dica no final do vídeo. Commander's Palace Gumbo de Frutos do Mar O Commander's Palace é uma instituição de Nova Orleans e eles fazem um fabuloso gumbo de frutos do mar. Este gumbo é uma mistura de camarão, caranguejo, ostras, cebola, alho, pimentão e quiabo. Se você ainda não experimentou gumbo, não sabe o que está perdendo. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Já clicou no link da Bill? Clique e veja as dicas como emagrecer sem grandes sofrimentos e desfrutando com o que já tem na sua geladeira. Volte a usar aquela roupa que está guardada. Com um clique você terá todas as dicas na palma da sua mão. Não fique esperando, comece hoje mesmo. Por mais de 100 anos, o Commander's Palace tem sido um marco venerado localizado no Garden District de New Orleans. Mas há muito mais neste restaurante lendário do que seus infames martinis especiais de almoço de 25 centavos. Você pode fazer gumbo de frutos do mar do Palácio dos Comandantes com esta receita. Ingredientes Se você chegar até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Já clica no botão compartilhar e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Para você não vai custar nada, mas para nós vai fazer toda a diferença. Instruções Faça um rosto com a farinha e a gordura vegetal. Cozinhe a farinha e a gordura em uma panela grande em fogo médio-alto até que a farinha fique marrom e comece a cheirar a nozes. Adicione o alho e cozinhe até dourar. Adicione a cebola, o pimentão e o aipo e cozinhe até ficar transparente. Abaixe o fogo e adicione o camarão e o molho de tomate. Cozinhe por 10 minutos, misture a água e misture bem. Abaixe o fogo para ferver e adicione todos os outros ingredientes, exceto o quiabo e as ostras. Cozinhe por cerca de 30 minutos, adicione o quiabo e cozinhe até que o quiabo fique verde brilhante. Adicione as ostras e cozinhe por mais 10 minutos. Sirva em uma tigela de sopa sobre arroz cozido no vapor. Notas Não use uma panela de ferro fundido para cozinhar a sopa. Isso irá descolorir a sopa. Aço inoxidável ou uma panela de cerâmica como Lecruze é recomendado. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita! Tchau! Tchau! Tchau!